No dia 12 de maio, em comemoração ao Dia das Mães, a Unidade Básica de Saúde do bairro Cidade Alta realizou um evento especial para as mulheres da comunidade. A psicóloga Roseli Codinhoto conduziu uma palestra sobre autoconhecimento, autoestima e sexualidade, destacando a importância desses fatores para o bem-estar mental e emocional das mulheres. Primeiramente, quero agradecer a Cida, que me convidou para esse momento. Seria o tema sexo e sexualidade, para que as mulheres pudessem saber, falar ou questionar um pouquinho sobre o que seria isso. Então o tema seria esse, para que elas pudessem entender, se entender, se conhecer um pouquinho mais. O momento aqui foi maravilhoso, achei muito emocionante, até porque nesse finalzinho que a gente fez essa técnica, que é da criança interior, a gente vive no automático, não tem mais aquilo da criança interior, dos sonhos, das vontades, a gente nem tira isso para a gente. Então quando apliquei a criança interior, para que elas pudessem refletir um pouquinho do que elas gostam, quem é a criança interior delas, o que elas desejam, o que elas buscam. E é muito interessante, eu fiquei muito feliz. E eu acho que deveria ter mais palestras assim, porque é um momento que a pessoa pode parar e refletir. Muitas querem até chorar, igual uma ali que me perguntou, ah, eu tenho medo de fazer terapia e só chorar. Então assim, para você ver que as mulheres, elas estão tão sobrecarregadas, que elas não têm tempo nem para chorar. Então foi um momento muito marcante, gostei muito. O evento contou com a participação de diversas mães da região, que puderam desfrutar de momentos de descontração e aprendizado. Após a palestra, as mães presentes puderam aproveitar um delicioso café da tarde. E além disso, foram sorteados diversos brindes, como kits de cosméticos e objetos de decoração para as mães que participaram do evento.